Ela quer uma vaga no período matutino para neta no colégio Vila Nueva. A Nercília também quer que a Caroline estude lá e de manhã. O problema é que elas e outras famílias não estão conseguindo a vaga. A opção dada pelo colégio é que elas estudem à noite. A situação é a seguinte, porque como eu moro aqui, bem próximo ao Vila, eu queria que elas usassem no Vila. E ela foi encaminhada para o Kennedy. E eu quero que ela estude aqui por causa que eu tenho uma outra menina que depende dela também. Eu trabalho à noite, saio às 4 horas, vou chegar só às 2 horas da manhã. Então, para mim, como eu moro aqui pertinho, vai ser bem melhor para mim. Você foi no Vila Nueva e só encontrou a vaga à noite, foi isso? Só à noite. Eles ligaram para mim e falaram que só tem à noite. Você não acha interessante ela estudar à noite, já que ela é tão novinha? Ela é tão novinha e também ela chegou aqui na cidade recente, né? Ela morava com o pai lá em Tocantins. E só tem um ano que ela está aqui e ela nem conhece muita coisa aqui. Então, para mim, é interessante que ela estude aqui. Quando eu fui no Vila, ela me encaminhou, falou que fosse lá na secretaria. Eu fui lá e ela falou que não tinha problema, não tinha jeito, porque veio lá de Curitiba já os papéis. Ficou desse jeito mesmo. Está enfrentando um problema aí na hora de matricular a neta, né? Conta para a gente. Então, eu fui lá para matricular ela, consegui matricular. Mas daí, conversei com elas, né? Só que não podia ser à noite, tinha que ser de manhã. Aí elas falaram que sim, que então depois eu fosse lá em janeiro. Aí eu fui, agora eu fui hoje. Deu tudo errado. Elas disseram que não tinha jeito e eu não posso deixar ela estudar à noite. Tem que ser de dia, tem que ser na parte da manhã, por causa do problema do meu esposo. Ela sempre é minha companheira, de sair comigo, é que fica à noite comigo, se acontece qualquer coisa, eu e, primeiramente, Deus e eu e ela. Então, não tem como, né, Aline? Não tem como. Se não conseguir essa vaga no período da manhã, como é que fica? Aí vai ficar sem estudar. Vai perder o ano e vai completar só o ano que vem. Aí, Deus abençoar que tudo corre bem. Aí sim. Aí, que ela tiver mais, dentro dos 17 anos, né? E não é isso que a senhora quer e nem o que a sua neta quer. Nem eu e nem ela quer isso, né? Meu prazer é que ela estuda, né, Aline? Para que, não, isso é para ela mesmo, é bom para ela. Que mais para frente vai ser bom é para ela. Por enquanto ela está me ajudando, mas quando chegar o tempo vai ser bom é para ela. Agora é esperar, então, alguma solução. É, eu espero uma solução agora. Que venha me ajudar e ajudar ela nos estudos, né? Para ela não perder o ano. Entramos em contato com a chefe do Núcleo Regional de Educação. E ela nos informou que não tinha conhecimento sobre esse problema. Ela admite que faltam vagas em Rolândia, mas promete se interar da situação e estudar o que pode ser feito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí